Como que a sua empresa hoje lida e como é que a área de TI funciona na questão do uso das redes sociais? A gente vem relutando há bastante tempo sobre o uso das redes dentro da empresa pela diversidade que tem de equipamentos hoje aparecendo. São usuários loucos por tecnologia e loucos por rede social e nós precisamos no dia a dia nos adaptar a isso. Eu confesso que tivemos que criar políticas para se adaptar a isso. Ainda é bastante prematuro, isso está mais ligado à área de marketing, de comunicação externa, mas a gente vem abrindo os canais porque a gente sabe que essa geração que está vindo aí, ela quer rede social e nós precisamos de um colaborador trabalhando satisfeito e a gente entende que abrindo essas portas para eles, a gente consegue ter um cara mais dedicado ao trabalho. Quem é que gerencia hoje? A TI está à frente desse gerenciamento do uso da rede social ou isso está na mão da área de negócios e na área de marketing? Qual é o papel de TI? O papel de TI na verdade é liberar, disponibilizar a tecnologia para isso. O pessoal de marketing que está tomando a frente. na parte de interação, Twitter, Facebook, ou seja, marketing que está à frente do negócio, da porta para fora da empresa e da porta para dentro nós com tecnologia. E onde entram os celulares, os smartphones com os acessos livres à rede social? Pois é, nós chegamos a criar uma rede particular dentro da empresa, é gostar de dizer particular, mas é uma rede própria para poder disponibilizar acesso aos diversos colaboradores, seja através de smartphone, notebooks, ou seja, toda essa parafernália que nós temos disponível hoje. O segundo tema, computação em nuvem. Como que a CVI hoje vê computação em nuvem? Vocês estão já usando, vocês pensam em usar computação em nuvem? Pois é, a gente pode classificar computação em nuvem em dois modos. É engraçado que outro dia um colega me lembrou que em 1986 eu estava dando uma palestra e eu falei que um dia a gente ia estar processando informação, sabe-se lá onde, e hoje é a nuvem. Dentro da empresa a gente criou uma nuvem privada, que ninguém sabe onde está processando suas informações dentro da empresa, nós já estamos trabalhando com isso, e aos poucos estamos levando para a rua algumas aplicações, do tipo Gmail, usando o Gmail para algumas contas específicas, e está se pensando em buscar serviços fora. Já temos um controlador de telefonia também que está fora hoje da empresa, é uma nuvem mais ou menos privada, que a gente sabe onde está, não é tipo o Google que eu não sei. Então a gente vem lidando com bastante cuidado, mas tentando atropelar para ser rápido, para tentar evoluir bastante isso aí. A computação da nuvem veio para ficar, na sua opinião? Eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida disso. Eu tenho certeza que ela já ficou. A gente precisa se desprender de algumas coisas ainda que não nos dão segurança. É que nem tu pensar em banco usar tecnologia nova a não ser cobal da vida. Então, quer dizer, eles ainda têm o cobal, usam um front-end muito interessante, e a mesma coisa nós, ou seja, tem que usar nuvem, sim, tem que usar, tem que usar porque veio para ficar, não tem dúvida. E qual é hoje o maior desafio no Brasil para um gestor de tecnologia? Bom, primeiro é acompanhar essa tecnologia que está aí. Eu estou há 39 anos no mercado, então tu imagina conseguir acompanhar isso aí. Mas eu acho que os maiores desafios é levar até a área de negócio a tecnologia que atenda às necessidades de área de negócio. Ou seja, é empurrar a empresa com tecnologia. Não tem mais espaço para uma área de TI que não fornece tecnologia para negócio. Temos que sair daquele negócio de controlar quantos a pagar, quantos a receber, folha de pagamento. Isso aí já está inércio, porque nós precisamos empurrar negócio e áreas industriais, que hoje são muito carentes de tecnologia de informação. Então, vamos lá.